Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Motoka Raiz BH Rapaziada, hoje a gente não vai falar de Ubermoto, nem iFood, nem 99Moto A gente vai falar sobre a Lande Nossa, a Lande já tá com 21.000 km rodado, tá? Era pra eu ter feito um vídeo com 20.000, acabou que eu não fiz E assim mano, hoje eu vou falar pra vocês o seguinte O que eu já gastei nessa moto O que eu posso falar de positivo e negativo nela, tá? Sei que tem muita gente que tem dúvida se vale a pena trabalhar com ela no aplicativo Eu vou passar minha visão, tá? Mas então, deixa um like nesse vídeo e vamos pro papo Quando eu parar no sinal eu corto e depois a gente continua Bom rapaziada, tem aproximadamente um ano já que eu tenho essa Lande, tá? É uma moto que eu curto demais da conta É minha segunda Lande, pra falar a verdade A primeira foi uma Lande 250 2018 Aquela que é mais... o banco dela é reto e tal Inclusive a nova Tornado tá muito parecida com ela Tirando o farol de LED, essas coisas Mas assim, o jeito né O jeito do banco Paralama, essas coisas tá muito parecida E eu até curti mano Sinceramente eu curti muito a moto Só não curti o preço né A moto vai sair quase 35.000 Aí é foda mano Bom, vamos começar como que eu comprei a Lande Pra quem não sabe Eu comprei essa Lande financiada, tá? Eu financiei ela em 36 vezes De 1.016 reais Aí vocês vão me perguntar Quanto que você deu de entrada? Bom galera, eu dei 4.600 mais ou menos de entrada E ela não valou na época Ela tava 28,5 à vista Eu paguei Eu paguei esse valor Mas assim, financiado né Mas você já terminou de pagar? Não Se vocês forem olhar no meu canal lá Olha nos vídeos mais vistos Tem um vídeo lá que fala Como que eu comprei a Lande Eu mostro na tela do computador O que eu fiz Pra tá reduzindo os juros Pra quem não sabe Moto financiada Se você antecipar as parcelas Você consegue tirar muitos juros, rapaziada E assim Eu já Já paguei quase a moto toda Tá faltando Acho que 8 parcelas Se eu não me engano Pra me finalizar Hoje Pra me quitar ela Eu vou ter um desconto Só de mil reais de juros Já não compensa mais Porque eu já tirei Boa parte dele Antecipando as parcelas Mas como assim Antecipar parcelas? Por exemplo Eu pago a parcela do mês E fui lá e Antecipei De trás pra frente Se era 36 Então foi lá 36, 35, 34 Antecipei 10 parcelas Puf Aí tipo assim Eu ia pagar 12 mil Paguei 6 Aí já quitou Então eu tirei 6 mil de juros E depois eu fiz isso novamente Aí a segunda vez Eu já não lembro Quantas parcelas foi não E eu não filmei Entendeu? Então assim É só pra você ficar ligado E eu peguei essa moto Ano passado Ela é 2023 O que Eu já gastei Nessa moto Até hoje Quanto que eu pago De seguro Pra quem não sabe Galera Eu uso o seguro De cooperativa Nessa moto Tá? Se você quiser saber Qual que é o seguro Eu não vou divulgar aqui Tá? Por que eu não vou divulgar? Porque ninguém me paga nada Pra estar divulgando Seguro pros outros Então ninguém vai ganhar Nas minhas costas não Então se você quiser Você me chama aí Entra no grupo do WhatsApp Tá na descrição Me chama no telefone lá Que eu te mando aí O contato da pessoa lá Que aí sim Aí sim eu divulgo E eu pago 145 reais por mês Dessa moto E o seguro Fala aqui Se acontecer alguma coisa Com a moto Paga uma franquinha Não lembro se é de 600 reais E leva na autorizada Pra estar consertando Graças a Deus Eu nunca precisei Disso Né? Então assim Também não posso falar 100% Que é verdadeiro Mas é um seguro Que já tem Mais de dois anos Que eu uso Um colega meu Chegou a bater um carro No começo Por isso que eu peguei Confiança de usar E eles consertaram o carro dele Não na autorizada Mas moto Eles falam que é na autorizada Entendeu? E assim galera O que mais que eu já troquei Nessa moto? O que mais não? O que que eu já troquei Nessa moto? Bom Olho Olho da minha moto Eu troco de 2 em 2 mil km Então vamos lá É Eu fiz a primeira revisão De mil na concessionária Então Pra não perder a garantia Eu fui lá e fiz A segunda revisão Eu já não fiz Por quê? Porque eu já não achei Muito viável mano Porque se a moto Não deu pau Dos mil Até os 5 mil km Falei não Não vou mexer com a revisão não Você paga um absurdo Aqui só praticamente Para os caras trocar o óleo Aí eu não fiz não Entendeu? E nesse processo aí Aconteceu alguma coisa Com ela Estragou algo Não mano Até agora nada Graças a Deus Então vamos lá Então De 2 em 2 mil Eu troco o óleo E de 4 em 4 mil km Eu troco o filtro de óleo Porque eu troco Uma troca sim Uma troca não Uma troca de óleo sim Uma troca de filtro não Entendeu? Vocês entenderam aí 2 em 2 mil Troca de óleo De 4 em 4 mil filtro É isso E mano Eu uso óleo E a Malub Eu pago em torno De 50 reais O litro do óleo Ah mas eu Aqui na minha cidade Olha a Malub Ele é mais barato Mano Tem dois tipos de óleo Tem um semisintético E tem um mineral O mineral é mais barato Só que o mineral Para a moto Que está com o motor novo Não é viável Entendeu? Porque é um óleo Mais grosso Então a moto Quando está com o motor Mais Vamos falar assim O motor está mais novo É Os espaçamentos Das peças do motor lá Está Como é que fala? Está mais estreito Então o óleo mais fino Fica mais fácil Para lubrificar É assim que eles falam E Até agora Eu só troquei Óleo Partilha A partilha dessa moto Galera Comigo Eu não sei se é porque Eu faço passageiro Mas eu rodo em torno De 5.000 km Cada partilha Partilha traseira Dessa moto Eu gasto em torno De 22 reais Eu uso da Cobreca Não coloco original Não coloco de outra marca A não ser que não tiver Igual a última vez Não tinha Eu coloquei da Diafragno Na frente Não tinha o que fazer Eu falei Ah vai essa mesmo 45 reais Eu achei que não Ia durar muito Porque eu acho Essa partilha Muito fraquinha Até que está durando Acho que já tem Mais de 5.000 km Já que eu estou rodando Com ela Certo Então a dianteira Eu pago em torno De 45 E a traseira Eu pago em torno De De 22 reais O que mais? Ah Você já trocou O pneu dela? Já Já trocou A relação dela? Já A relação Dessa moto Galera Ao meu ver Ela rodou pouco Troquei com 17.000 km A relação E mais ou menos 17.000 km Também o pneu Por que você rodou Tão pouco? Eu não sei Se o pneu Era o fato De eu estar andando Com o pneu murcho Carregando passageiro Porque tipo Tudo influencia E eu também Tenho uma mania Muito feia Que é Frear o freio E arrastar o pneu Entendeu? E ajuda a gastar mais Fazendo isso Então Como a Landa É uma moto Que tem muita agilidade Eu acho Que tem muita agilidade Aí acaba Que eu faço Essas bobeirinhas Entendeu? Eu estou atrás De um carro Que junta a moto No freio Ela já Dá aquela rabiada Tá ligado? Aí eu já entro No corredor É agilidade Eu já tenho Costume de andar Assim desde Quando aprendi a andar Então É difícil Pegar esse Eita É difícil Pegar esse Tirar esse Esse hábito Entendeu? E a relação Galera Eu não sou Aquele cara Que fica Lisando muito A moto Eu lavo A relação Na moto? Não Eu só levo A moto No lava jato Eu estou Indo Lava jato Tipo A média De duas Vezes por mês Entendeu? Porque aqui Perto de casa Eu moro Em apartamento E é horrível Mano Você achar Um lava jato Decente Então o lava jato Que eu gostava De lavar Em Santa Luzia Aí eu lavava Toda semana Agora que eu morando Aqui BH mesmo Aí ficou mais difícil Aí os caras lavam Aqui mais ou menos Aí até desgosto De levar Você leva lá Os caras cobram Um valor caro E a moto Não fica 100% lavada Vamos lá Falando isso aí Então mano Tipo assim Até agora Rodando com a moto Só gastei Com coisas comuns Que é Óleo Relação Pneu Traseiro Quanto que eu paguei Na relação Quanto que eu paguei Num pneu Vamos lá O pneu Eu paguei 250 reais Que isso O pneu dela Tá mais barato Que o pneu de 160 Pois é mano É porque tipo assim Muita gente Fica olhando marca Ah não Eu só vou colocar Se for original Original é 400 reais Ah não Eu só vou colocar Esse aqui Porque esse aqui Que dura Ah esse aqui Não vou colocar não Porque ele é ruim Mano Eu não ligo Pra opinião dos outros Eu ligo porque Eu já testei E o que já funcionou Eu já coloquei O pneu Magion Viper Na minha outra Lander que eu tinha E pra mim Eu considero Que é um pneu Muito bom Tá Pra Lander Não vou falar Que é bom pra 160 Que é bom Pra outras motos Mas pra Lander Pra mim Me atende super bem O traseiro Tá O dianteiro Eu não sei Se eu der azar Mas eu achei Que o pneu Dianteiro É um pouquinho Mais Mais frágil Vamos falar assim Mas o traseiro Mano Pode comprar De boa De boa É um pneu Mais macio Tá ligado 250 reais Mano E eu vou te falar Que a última vez Que eu coloquei Esse pneu Na minha outra Lander A moto rodou 17 mil km Já pensou nisso 17 mil km Com pneu De 250 reais E o original Rodou comigo Foi isso também Tô economizando Tô economizando E quanto você pagou Na relação Qual a relação Que você colocou Mano Quando você for Comprar a relação Pra Lander Você tem que comprar A relação Com o retentor Por quê Eu fui inventar De comprar Uma relação Barata Uma vez Que foi da Scud Sem retentor Mano Todo dia De 3 em 3 dias Eu tinha que apertar A relação Porque ela Sei lá Ela afrouxava Muito rápido E não rodou Nem 10 mil km Mano Só pra você ter ideia Não rodou Nem 10 mil km Na época Eu paguei 230 Aí Eu fui Coloquei uma da Didi Aí sim A relação Boa A da Didi É Fala que é o modelo Original Né Da Yamaha Aí eu paguei 342 Se eu não me engano E tipo assim É igual Original Mano Com retentor Roda bastante É só manter Lubrificada E limpa Só que eu não limpo Corrente de moto Eu acho chatão Pra fazer Mas Tô sempre Lubrificando Entendeu Lubrificando Apertando Quando precisa E eu acredito Que até os 30 mil km Ali eu vou rodar De boa Com ela Bota com 21 Então Vai dar pra rodar De boa E galera Pra quem me pergunta Se a moto é boa Pra rodar com o aplicativo E tal Ó Primeiro Você tem que entender Uma coisa Pra que que você quer a moto Você quer uma moto Pra trabalhar Você quer uma moto Pra viajar Você quer uma moto Pra fazer uma renda extra Entendeu Entendeu Se você quer uma moto Pra fazer renda extra A landa é perfeita Porque é uma moto Que serve pra você viajar Curtir E trabalhar A manutenção dela Não é tão cara A moto faz uma média De 30 km por litro Dependendo do jeito Que você anda Tá É Comigo recentemente Eu chego a bater até 33 Eu fazendo passageiro Mas se você acelerar muito Ela vai gastar mais Entendeu Por que que eu falo assim Pra que você quer a moto Porque dependendo da situação Mano Você vai rodar todo dia Aí fazendo passageiro E tal Ou fazendo entrega Você vai ter Vai gastar um pouquinho mais Mas você vai ter conforto Mas aí é você Que tem que pensar Vamos fazer uma comparação rápida Aqui com a 160 A landa Você vai gastar Uns 20 reais Uns 20% a mais Do que você gastaria Com a 160 Mas olha o conforto Que você vai ter Tá entendendo 20% a mais Pensa assim 20% a mais Pra ter um conforto Mano O conforto dessa moto É top Você é louco O conforto dessa moto Aqui não tem comparação Não mano Essa moto aqui É da hora Eu mano Não me arrependo De jeito nenhum De ter comprado Essa landa Não me arrependo E eu tenho certeza Que muita gente Comprou Muita gente Comprou o landa Depois que começou A ver meus vídeos Tá Não tô incentivando Nada Mas Estão Extremamente satisfeitos Com a moto Tipo assim mano A pessoa Quando monta Nessa moto Anda nela Eles pensam assim Porra Se eu soubesse Eu tinha comprado Antes Porque as vezes A pessoa fica Com aquela mentalidade De pobre Que fala assim Eu não vou comprar Essa moto Porque Eu não vou aguentar Manter Eu não vou comprar Essa moto Porque a manutenção Dela é cara Mano Para de pensar Assim Hoje em dia Tá tudo caro Se você não fazer Um esforço De ter uma coisa Que você quer Que você vai ter prazer E ter aquilo Não vai adiantar Nada mano Aí você tem uma moto Uma 160 Não tô falando mal Mas é uma moto Que é visada Para caralho Para roubo Entendeu Ah mas eu encontro Peça em todo canto Mas é peça paralela Entendeu Peça paralela Não dura muita coisa Também não Então vocês tem que pensar Rapaziada Bom rapaziada Eu vou cortar o cabelo ali E já já Eu volto Para a gente estar Finalizando o vídeo Vou dar uma olhada Para ver se eu esqueci De falar algo Beleza Então deixa um like Nesse vídeo aí E já já voltamos Bom rapaziada Voltando ao assunto aqui Para mim mano Que trabalho com a Lander Eu acho que tipo assim Me atende super bem Tá Por mais que eu gaste Um pouquinho a mais Eu tô satisfeito Com a moto mano Às vezes a pessoa Fica aí Ai mas eu tô com medo De comprar uma moto forte Porque Vou gastar mais Mano Pensa assim não pô Pensa se é isso mesmo Que você quer Se você quer economia Eu recomendo você Comprar uma pop Agora se você quer Uma moto Mais forte Para você curtir Viajar Ter mais conforto Na hora de fazer Ultrapassagem Ter conforto Na hora de subir Um morro Essa aqui mano É o melhor custo-benefício Hoje Nas moto 250 Na minha opinião Tá Na minha opinião É o melhor Tem ali a XR190 Tem É uma Bross Para mim é uma Bross Com motor de 190 Que tipo assim mano Eu acho que uma Com a A XR190 Tá beirando ali 23 mil Entendeu Com mais 5 mil ali Você compra uma Lander Entendeu Ou até compra uma Lander Semi nova Desse valor Mano Aí é com você Meu recado Tá aqui Espero que vocês Tenham gostado do conteúdo Se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Para não perder Os próximos vídeos E valeu rapaziada Comenta aí O que você achou E valeu rapaziada 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 O que é o que é o que é?